E aí, família, mano! Beleza, velho? Agora trazendo mais um vídeo pra vocês, meus bons, mano. Mais um vídeo de Monobug aqui no canal, mais um vídeo de pessoa aqui no canal, tá bom, galerinha? Como vocês viram no episódio de segunda-feira, nós demos uma testadinha no Wormadam Sand, cara. E foi um ótimo Pokémon mesmo, gostamos bastante dele. Bateu realmente de frente com o Grass, né? São dois Pokémons bem bons, né? Eu não sabia que eles iriam ser bons assim, mas são bem bons sim, né, cara? Gostei bastante deles dois. E hoje nós iremos testar o último dos três Wormadam que tem, né, cara? Já testamos também o Montinho, né, que é a outra evolução do Burmy. O Montinho nós não gostamos muito porque ele faz muito o papel já da Butterfree, que temos no nosso time. Faz o papel também da Beautyfly, né, cara? São Pokémons parecidos, né? Então, não foi o Pokémon que nós queríamos no nosso time. Mas, hoje é hora de testar o último Wormadam, cara, que é, no caso, o... Cadê ele, mano? Cadê esse bicho aqui? Cadê? É esse daqui? É o Plant, cadê? Tá aqui, mano. Pelo amor de Deus, né, mano? Que tudo é igual. É o Wormadam Trash. Galerinha, ele realmente é inseto metal, tá bom? Um bicho... Um bicho... Parece ser interessante, tá bom? Este Pokémon parece ser bastante interessante. Porque ele é imune a Poison, tá ligado? Então, nós podemos ir aqui, né? Obviamente, a melhor hunt que ele irá upar vai ser a de Poison pelo simples fato de ele ser imune a Poison. Só que nós temos o problema aqui nos Pokémon de Poison que iremos upar, que no caso é Arbok. Elas usam Fire Fang, mano. E fogo dá muito, muito, muito dano no Wormadam Trash. Por quê? Porque ele é Buggy. Buggy toma dano de fogo. E ele é Steel. Steel toma dano de fogo. Então, ele vai tomar 4x pra dar fogo, né, mano? Cuidado, pelo amor de Deus, velho. Não entra com esse coitado em nenhum fogo, mano. Ele é igual o Seasel. O Seasel, ele vai upar bastante de boaça em Pokémon do tipo pedra, se eu não me engano. Ou não, né? Talvez ele não tome, né? Não, acho que ele não vai tomar dano do tipo pedra, não. É normal. Realmente não é normal. Mas ele vai dar dano do tipo pedra, pelo fato de ele ter habilidade do tipo metal. E ele também vai dar muito dano em Poison, né, cara? Pelo fato de ele ser Steel, tá ligado? Ou talvez não. Talvez pelo fato de ele Buggy. Mas este Pokémon é mais interessante porque ele tem habilidade tipo Psicca. Ou seja, as habilidades tipo Psicca, ele não dá dano também nos pokémons do tipo Poison, né, mano? Ele tem Confusion, tem Psybeam e tem o Psicca, level 45, né? As outras habilidades dele é Metal, né? O Steel Beam, o Flash Cannon, o Krivedense, né? Ele tem o Metal Burst, que é a única habilidade tipo física dele. Ele tem o Bug Buzz, o Silver Wind, que é do tipo Bug. Ele tem o Mirror Shot também, né? Essa habilidade aqui, se eu não me engano, o Magneto tem. E tem o Metal Hudson, que reduz a defesa Special do Brother, né, mano? Do Brother do outro time, tá bom? Ele é do mesmo jeito, né, cara? Veio também com a mesma ability. O Stats é a mesma coisa que qualquer um dos dois. É isso. Sem mais enrolação, vamos testar esse coitadinho aqui, né, galera? Espero que vocês deixem o seu likezinho já aí embaixo, velho. Ah, mano, já foi uns 4 minutos de vídeo, né? Nós falamos mais ou menos sobre ele. 3 minutos, mais ou menos, não sei. Mas deixa seu likezinho e comenta, cara. Comenta, né, o que vocês acharam desse Pokémon no final do vídeo. Ou pode comentar agora também, né, o que vocês estão achando das seriesinhas. Mano, sábado agora, lembrando, família, vai ter uma livezinha, mano, que pode estar sorteando, pode estar havendo sorteio de Soul Coins. Não serão muitos Soul Coins, mas... É... Dá pro gasto aí, mano, pra quem ganhar, né? Dá pra fazer algumas coisas, vender, né, cara? Pra conseguir algum dinheiro pra comprar algum Pokémon. Enfim, eu não sei o que você vai fazer com ele se você ganhar. Mas, Collin, né, mano? Dependendo da galera, vai ter esse rote de Soul Coins, né? Sábado, às 7h30, aqui no YouTube, né, mano? Tá tudo certo pra ter essa live. Por enquanto, tá tudo certo, né? Então, é isto. Vamos lá, então? Vamos lá, então, né, mano? O Armadon Trashzinho tá aqui, coitado. É o nosso querido Pokémonzinho, né? Vamos pegar a nossa Pinkan Butterfield, a nossa deusa, né, velho? Tá hora. Temos que ter outros Pinkan, né, mano? Obviamente, eu vou ter outros Pinkan aí, no decorrer do tempo. Qual o nível desses brother aqui, só pra me ver, velho? Ok. Eu tanco. Eu tanco. Eu tanco, pra falar a verdade. Cadê? 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 Deixa eu só usar aqui o Rush rapidinho da coitada aqui, mano. Pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. Mataram a minha Pokémon. Mano, é porque eu não faço a mínima ideia de qual o Armadon é, velho. Ó, olha ali, ó. Eu tenho que achar, mano. Eu tenho que achar, pronto. Tá aí, agora ele vai ser imune, graças a Deus. Eu já vou me curar logo aqui, mano. Tem que matar esse Arbok, mano. Tem que... Olha isso! Mano! Vocês viram? Cara, vocês viram? Olha isso, mano. Nossa, que chato, leque. Na moral. Olha o que me lascou. Olha o que me lascou. Armadon Sende. Pelo amor de Deus, mano. Eu desci no local errado. Eu desci no local errado. Eu desci no local errado. Eu desci no local errado, velho. Eu vi o meu Pokémon, pelo amor de Deus. Mano, eu tenho que matar esse Arbok. Eu tenho que matar esse Arbok. Ela me estoura. Ela me estoura. Simplesmente ela me estoura, mano. Ela não pode usar... Ai, Fire Fang. Olha isso. Mano, o que é que tá acontecendo? Eu não sei. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Muito difícil de ficar vivo aqui, cara. Pelo amor de Deus, mano. Calma, calma. Tá tudo... Tá tudo se volta no normal. Calma, tudo volta no normal. Tá tudo volta no normal. Calma, calma. 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 Ok, ok. Pronto. Pera, pera, mano. Mano, muito... Que isso, cara? Chataço, mano. Pokémon de fogo. Mano, o coitado foi estourado, galera. Estourado. Estourado. Estourado, mano. Credo, velho. Credo. Tenho pena. Tenho pena. Mas isso aqui, cara. Tamo vivo. Tamo vivo. Tamo vivo, né? Apesar de ser um local que ele é imune a tipo Poison, galera. Ele não vai dar muito dano com as habilidades do tipo Metal dele, tá ligado? É? Ó. Ele não vai dar muito dano nem com as habilidades do tipo... É... Hum... Como eu posso falar? Psíquica, né, mano? Imagine com as habilidades do tipo Metal. Então, por ser um Pokémon que é imune aqui, eu ainda acho que o melhor local para um país de Pokémon, para ficar com ele, seria um Pokémon tipo Pedra, né, mano? Porque ele tem mais habilidades de daniar, como Steel Beam, Flash Cannon, tá ligado? Eu não sei o que é que esse Metal Bush fez. Eu nem usei, ó. Tá aí, ó. Muito dano, tá ligado? Mas o Metal Bush eu não usei ainda. Mas, para falar a verdade, cara, eu acho que esse vai ser o Pokémon que eu não vou gostar. Vai ser o único Armadão que eu não vou curtir. Eu não curto Pokémon do tipo Metal, né, mano? Eu não gosto muito Pokémon do tipo Metal, né? Hum... Eu não sei. É de mim, né? Mas, ok. Se vocês curtam, mano. Pô, da hora. Mas, já eu, eu não gosto tanto. Mano, olha aí. Olha o Fire Fang. Ela vai usar o Fire Fang? Eu quero vocês verem eu tomando esse dano, mano. Speed Up, Thunder Fang, Fire Fang. Olha isso. Meia vida. Mano, meia vida. Um Fire Fang, mano. Muito quebrado. É, mano. Eu acho, né? Eu não acho. Eu acho que eu tenho certeza. Esse daqui vai ser o que nós não iremos usar em time, tá ligado? Mano, sei lá, cara. Metal é uma tipagem que dá dano em algumas coisas, né? Não é uau, incrivelmente bom, né, mano? Talvez, seja, seja. É porque eu sou, talvez, um hater de Metal. Eu não sou hater de Pokémon tipo Metal. Mas, assim como o Lutador e Poison, eu acho um tipagem de memes, tá ligado, mano? Metal, Lutador e Poison, eu acho três tipagens de memes. O Poison é da hora. GBA, mano. Pô, GBA eu acho massa. Mas, em Pokétib, eu não curto, mano. Não curto, tá ligado? Mesmo esse Poké... Mesmo o pessoal sendo baseado no GBA, né, cara? Na franquia do game. Mesmo assim, não me sinto atrativo, né, cara? Não gosto. Simplesmente não curto, tá ligado? Qualquer outra tipagem é da hora. Mas essas três, mano, não me pega, não me pega. Então, eu acho que eu já gravei, né? Já comecei esse vídeo já pensando... Foi diferente do Kriketune, mano. O do Kriketune, eu pensei... Pô, esse bicho aqui pode me surpreender, né? Então, vamos ver. Esse aqui não, mano. Esse aqui mesmo eu já sabia que ia ser Metal. Fiquei... Pra trás, tá ligado? Não parece ser um Pokémon fraco, pra falar a verdade. Né? Mas, aqui ele não dá tanto, mano. Então, é... Emitei mundo na boca dos caras mesmo, né? Saber como é que ele ia se sair lá contra os Graveller. E é isso, pô, né? Tacar os Coa nele. Mas, mesmo assim, mano... Tipo... Ele tem as habilidades muito demoradas. Obviamente, ele não é este Pokémon... Incrivelmente incrível nos IVs, né? Obviamente, tá bem fraco. Né? Mas, nem o outro lá também era, né, mano? Alguns Pokémon que eu já deixei aqui também nem são tão UAU, né? Só que... Não tô sentindo dano no coitado. Né? Eu já capturei ele nível alto também. Talvez possa ter esse problema. Tudo isso conte. Né? Mas... Sei lá, né? Sei lá, né? Ok. Aí, ó. Tá indo. Tá indo, né? Ele é imune. Bem difícil cair com ele aqui, né, mano? Que os bichos não paravam de bater em nós. Mas conseguimos. Ó o cara usando Incinerate. Foi Incinerate aquilo? Mas Incinerate aí nem me deu dano, viu? Olha aí, ó. Tá dando esse Incinerate aí, velho. Ó, realmente muito dano. Ó, tome. Mano, essas habilidades tipo metal aqui, que é o Flash Cannon e Steel Beam, é bem quebrado, velho. Na moral. Eu não vi ainda como é que funciona o Metal Burst. Deixa eu ver aqui. Ah, galerinha. E o Silver Wind, né, mano? O Silver Wind, né, cara? Eu esqueci, mano. O Silver Wind, galerinha, ele tem uma chance de aumentar, né, mano? Todas as habilidades, né? Então, eu falei pro... Eu falei que no... O Armadance a gente tava faltando só a habilidade que aumenta o ataque dele, né? Mas essa habilidade aumenta. Só que também não aumenta muita coisa e não é certeza, né? Então, eu acho que realmente um Curse nele, ele ficaria da hora. Ó, mano. É uma habilidade que dá dano em só uma, né? Muito dano, vou falar a verdade. Mas essas duas aqui, cara... Da hora, galera. É um Pokémon bom, mano. É um Pokémon bom. É um Pokémon bom, pra falar a verdade. Ele não é fraco. Ele não é fraco. Esses três, o Armadam e o Moutinho, né, são quatro Pokémons fortes, mano. Pra falar a verdade, né? Aí vai do gosto de vocês, né? Qual tipo de parte vocês gostam, né? Mas tem muita gente também que não curte outras tipo de parte, né, família? Não é só eu que tenho essa tala, não. Mas se você também tem, vocês comentem aí embaixo, velho. Por favor, por mim, não ser o único. Mas eu tenho quase certeza que eu não sou o único, velho. Mas é isto, mano. Vamos dar uma olhada nele lá nos Pokémon de pedra? Que eu tenho quase certeza que ele vai ser muito bom, pra falar a verdade. Pelo fato de ele ser metal, né? Então ele mata bem rápido, mano. Galerinha, e uma coisa que diferencia ele dos outros War Madan, não sei se eu já falei aqui. Mas é a demora das habilidades dele voltar, tá ligado? Os outros War Madan não demoram tanto se as habilidades voltarem, né, mano? Pô, o Confuso demora seis segundos. Eu acho que é a habilidade mais rápida dele, velho, a voltar. Tá ligado? O resto demora um tico a mais, mano. Um tico a mais bem chato pra falar true a vocês. Tá ligado? Ó, né, se eu uso o Confuso aqui, mano, seis segundinhos, ou sete segundos. O Flash Cannon vai demorar quinze segundos pra voltar, mano. O Steel Beam volta em vinte e seis. Eu acho que é porque são habilidades mais fortes também, pra falar a verdade, né? Ele veio com Naut, né, mano? Que aumenta o ataque e diminui o espaço de defesa. Então, até hoje eu não sei se o Speed aqui influencia nas habilidades, né, cara? Na demora das habilidades, até hoje eu não sei. Agora nós iremos passar aqui, né, velho? Mano, os Gravely nível vinte e trinta e três. Eu acho que dá certo. Não consigo passar aqui? Por que não? Caraca, eu pensei que eu conseguiria, mano. Acho que eu preciso fazer a questzinha, né, cara? Pra começar a passar aqui, não sabia. Eu sabia que eu não podia testar meus Pokémon aqui no Pokémon, mano. Que tristeza, velho. Então, vamos testar nos Golem ali de cima mesmo, mano. Tem uns Golem ali em cima. Mas é o que eu falei, galera. Ele é o mais diferenciado dos dois. Dos três, no caso dos três, o Armadão. Porque ele é um Pokémon, querendo ou não, de tipagem rara entre aços, né, mano? Poucas pessoas usam. Eu falo raro porque, realmente, tipagem do tipo Steel é rara, mano. Na primeira geração só existe, se eu não me engano, um Pokémon do tipo Steel, que é o Magneton. E o Magnamite, né? Não existe mais nenhum, eu acho, na primeira geração. Tá ligado? É nas próximas gerações que for lançando um lá, outro cá, tá ligado? Ó, buff. Mano, muito dano, muito dano. É dano, é muito dano mesmo, a habilidade de Steel, tá ligado? Não é um Pokémon que eu curto, como eu falei pra vocês. Mas eu acho ele bem forte. Ele tem um dano absurdamente bom, né? Para, obviamente, contra a tipagem dele. E até mesmo sem ser contra a tipagem dele. Porque lá no Poison, né, a habilidade do tipo Metal estavam levando os bichos bem rápido. Olha ali, ó. Bem da hora, mano. Bem da hora mesmo. Toma, tá ligado? Muito dano. Pokémon de pedra, ele vai levar rapidez, né? Então, mano, comenta o que você achou dele. Eu vou dar um nota 7, porque ele é forte contra a tipagem dele, tá ligado? Apesar de eu não ter testado também em outras tipagens. Mas ele é um Pokémon forte. Só que ainda fico com o meu Warmadan Plant e o Warmadan Sand, né, mano? O Graz e o Sand, pra mim, ainda foram os melhores ins, né? O Plant e o Sand aqui, cara. Sei lá, mano. O que são tipagens que eu uso no meu dia a dia de Pokétibia, né? Que é do tipo Ground, né? E do tipo... Qual o tipo, cara? Planta, né? E é isso, mano. Esse é o maior desafio do Monobug, mano. Além do seu tipo bug, né? Além da tipagem inicial do Pokémon, tem também as tipagens secundárias dele, mano. Que vai fazer você gostar ou não do Pokémonzito. Mas tá aí, mano, né? Um Pokémon rosinha, bonitinho, né, velho? Só que... Não pegou com a tipagem dele. Mas tá bom, mano. Não é forte, né? Pra com não. Mesmo canto, capturou ele, cara. Lá em Sinnoh, né, mano? Lá pro lado subindo. Lá do direito de Twin Leaf. Eu capturei ele o War of Madama, porque eu não sei onde tinha o Birmingham Threat, né? Então, se você quiser tentar capturar, só vai lá e tente capturar um, beleza? Então, aí, um abraço a vocês e até o próximo vídeo, cara. Fique ligado, sábadozinho pode estar rolando live com o seu Deus. Falou então, valeu, pá!